Senhoras e senhores, salve a todos com paz e cristo, tudo bem? Só uma notícia agora, pessoal, no STJ, a gente vai ler pra você, eu nem li ainda, me mandaram aqui agora, eu resolvi entrar e falar com exclusividade pra você, tá bom? É sobre aquela minuta, né? De Bolsonaro. Aquela minuta, né? Você tá, você sabe muito bem qual minuta aí que eu estou falando. Quando essa minuta, ela foi, ela apareceu aí do nada, naquela busca lá no, na casa do Anso Torres, eu falei pra você, eu falei sim que isso ia, ia cair nas costas do próprio Bolsonaro, né? Do então, do então presidente Jair M. Bolsonaro, né? Falei que ia cair nas costas dele. Falei que o dia oito também iria colocar nas costas dele. Deu, ia acontecer exatamente, tá? E a minuta, a minuta foi parar na mão do corredor aqui, o Benedito Gonçalves, né? Ele mesmo, né? Benedito, olha o nome dele aqui, Gonçalves, ele é corregedor, né? E Bolsonaro, pessoal, ele entrou com uma ação, né? Bolsonaro pediu aqui para excluir documento da ação que pode deixá-lo inelegível por oito anos. Então, aquela minuta, o que que aconteceu com ela? O ministro Alexandre de Moraes, ele pediu para incluir essa minuta no processo, no processo, pediu para a Polícia Federal, que coletou essa minuta na casa do Anso Torres, né? Juntar, entregar lá no TSE. E aí, caiu na mão de quem? O regredor aí, Benedito Gonçalves. E Bolsonaro entrou com uma ação, para poder excluir esse documento, alegando que ele não sabe de nada. Não tem, não tem depoimento do Anso Torres falando, ligando ele à minuta. Não tem uma impressão digital que prova que Bolsonaro pegou nessa minuta. Ninguém falou que ele sabia. Não tem quebra de sigilo telefônico, porque o telefônico dele ficou também nos Estados Unidos, né? Onde ele estava, né? Eu estou falando do Anso Torres. Então, não tem ninguém que liga Bolsonaro ainda a essa minuta. Mesmo não ligando, Moraes mandou entregar essa minuta no TSE. E agora, o corredor aqui, vamos ver, vamos ver. O corredor geral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, né? TSE. Ministro Benedito Gonçalves, eu falei STJ no começo do vídeo? Se eu falei, me perdoa, tá, pessoal? Não é STJ não, tá? É TSE, é Eleitoral, tá bom? Ministro Benedito Gonçalves negou pedido da defesa do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para incluir a minuta de decreto com o plano aqui para fazer, né? Aquilo tudo que a gente estava que a gente soube lá, né? É encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anso Torres. A ação que tramita na corte contra o então ex-ministro, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é investigado na corte eleitoral sobre possível ocorrência de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação em decorrência do desvio de finalidade na reunião de Bolsonaro com embaixadores de países estrangeiros a fim de favorecer sua candidatura à reeleição. Na ocasião, Bolsonaro levantou suspeita aqui das urnas eletrônicas, atacou o processo eleitoral e repetiu, repetiu argumentos aqui já desmentidos após eh aos órgãos oficiais aqui, né pessoal? Também relatou da ação de investigação judicial eleitoral, Benedito Gonçalves incluiu a minuta, a minuta encontrada na casa do Anso Torres na ação, mas Bolsonaro tinha pedido que retirar, retirasse, né? A retirada. Gonçalves, no entanto, manteve o documento e fixou orientação para casos parecidos. O ministro considerou que devem ser incluídos documentos na ação, tais como fatos supervenientes à propositura das ações ou à diplomação dos eleitos, ocorrida em 12 de 12 de 2022, circunstâncias relevantes ao contexto dos fatos relevantes em outros procedimentos policiais investigados aqui, investigativos ou judicionais, ou ainda que seja de conhecimento público e notório. Esse processo, pessoal, é o que mais avança na corte, tá bom? O ex-ministro das relações exteriores, Carlos França, prestou o depoimento ao TSE no dia 19 de dezembro de 2022. O segundo a ser ouvido, no caso, é o Ciro Nogueira, por meio de videoconferência, nessa quarta-feira, dia 8 do 2, data que marca um mês dos atos aqui em Brasília, né? Ciro Nogueira vai falar como testemunha de Bolsonaro. O andamento faz parte de um esforço da corte eleitoral para julgar, olha só, para julgar a ação que, no caso de condenação, pode deixar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro inelegível por oito anos. O esforço dentro do TSE é que Bolsonaro seja julgado até maio. Maio. Eu já falei pra vocês aí, né, pessoal, que existe uma jogada aí. Por quê? Eles vão jogar até maio, por quê? E tá falando aqui, ó. As condutas do ex-presidente da república no pleno de 2022 são contestadas por partidos, ex-candidatos, ex-coligações em pelo menos 16 ações de investigação judicial aqui. Então, são 16 ações, né, pessoal, que Bolsonaro está respondendo. As acusações são de abuso de poder econômico e político, além de uso indevido dos meios de comunicação social, elas tramitam no TSE sobre relatoria do corredor-geral aqui, ministro Benedito Gonçalves. Algumas têm decisão liminar já proferida, mas todas ainda podem, é, perto aqui de resolução do mérito. A que trata do evento com os embaixadores é a mais avançada e deve servir de termômetro para outros casos. Diferentemente das ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, STF, os processos da justiça eleitoral independem de foro e de prerrogativa, ou seja, Bolsonaro não será julgado por instância inferior. Bolsonaro, pessoal, são 16 ações, né, que ele responde. Oito delas pode deixar ele inelegível, até ele, até aquela ida dele no velório da princesa, né, da rainha, perdão, da rainha. É, pode ser até bizarro você querer achar que é brincadeira, mas é verdade, né? Segundo eles, ele foi lá e fez algum tipo lá de, de, de propaganda, vamos dizer assim, né? Mas o que, vocês viram agora, o que tá mais avançado é aquela reunião que ele fez com embaixadores questionando as urnas eleitorais, né? Falar das urnas hoje, pessoal, é um problema nas redes sociais. Os canais caem, os políticos fiquem inelegíveis, ninguém pode falar, né, sobre as urnas eletrônicas mais no Brasil, né? Tá meio que proibido falar sobre esse assunto e possivelmente vai deixar ele inelegível. Por que até maio? Eles estão acelerando para deixar ele inelegível até maio, porque vai ter aposento no STF e quem vai entrar no lugar é o Nunes Marques e ele pode pedir vista e pode atrasar e Bolsonaro não poderá ficar inelegível. Então, estão fazendo uma manobra, na verdade é essa mesmo, a fala, o STF está fazendo uma manobra para acelerar, para deixá-lo inelegível. É assim mesmo que eu tô falando, pessoal. Infelizmente eu sou advogado, mas tem que falar isso, né? Se você quiser saber a verdade, é isso. O Lewandowski agora, ele se aposenta, né? E no lugar dele entra quem? Nunes Marques. E mesmo assim, parece que querem jogar o balde de H-free em Nunes Marques, né? Parece que querem tirar ele também, nem assumir, né? A vaga ali do Lewandowski é nesses processos, tá? Não é vaga no STF, né, pessoal? Eles estão tudo lá. Eu tô falando, é pra julgar os casos de Bolsonaro, que o Nunes Marques pode pedir vista. O que que é pedir vista? O juiz pede vista, engaventa o processo. E se o Nunes Marques fizer isso, o Bolsonaro vai concorrer às eleições em 2026. E o STF, o TSE e o STG, não quer, pessoal. Não querem que ele discute. Então, resumindo, o STF, o TSE, todo mundo quer e ele inelegível, né? Prisão, as pessoas perguntam prisão, prisão, até o momento não tem elementos nenhum para prendê-lo. E também, né? Eu acho que por agora também isso não vai acontecer. Mas, inelegível, até o PR já considera ele praticamente já inelegível, né? Então, eu posso dizer pra vocês que é quase impossível o Bolsonaro disputar as eleições nos próximos oito anos, tá bom? Por que eu falo isso? O sistema tá todo contra ele. Você pode ver aqui, ó. TSE, tudo tá contra o STF, tá todo mundo contra. Então, não tem como o Bolsonaro lutar. Você viu que ele entrou com a ação e perdeu. Na verdade, ele tá entrando com a ele. Eu não vou dizer que tá lutando, mas ele próprio, Bolsonaro, sabe que ele ficará inelegível, tá? Ele já sabe disso, sabe que ele provocou um sistema e esse sistema que ele provocou, é, tem, tem aí as suas, os seus reversos, né? E ele agora, sem foro ainda, ele está aí vendo o que que é desafiar esse sistema que a gente vive. Até uma, é, uma armação, vamos dizer assim, no STF tem para deixá-lo ele inelegível até maio, né? Então, vamos aguardar os próximos passos. Então, o que tá mais acelerado aí é a reunião com os embaixadores, essa, junto com a minuta, é possivelmente que vai deixar o Bolsonaro inelegível por oito anos, tá bom? Um abraço, curta, compartilha.